Oi, botei. Olá meninas, hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre cinco máscaras que eu estou usando no meu cabelo e tipo que eu estou gostando bastante e que dá um super efeito nos meus cabelos e eu queria vir aqui contar pra vocês, tá bom? Eu vou começar com essa daqui, a lama negra da Scala, tá? Ela que pede pra deixar... é, aqui, deixa eu ver. Aplicando os cabelos lavados, massageando, mecha por mecha, por todo o cabelo e comprimento dos fios por três minutos, enxague para melhor resultado. Use uma toca térmica laminada por 15 minutos e enxague. Ela contém, na composição dela tem pantenol, tem petrolato e tem... acho que é silicone, eu acho. Acho que é isso. E ela dá... e eu não uso ela sozinha. Eu sempre gosto de batizar ela com alguma outra coisa, com mel, açúcar, é... bem pantol, né? E o que me desagrada dela é o cheiro. Ela é uma máscara preta, ó. Ela não é consistente, tá vendo? Eu batizo ela porque o efeito dela só é ela, não dá muito resultado no meu cabelo. Mas já eu usando com outros produtos, eu gosto bastante do efeito que ela me dá no meu cabelo. Tá bom? Ela deixa o meu cabelo com bastante brilho, deixa ele muito macio. E ela é super baratinha, me custou cinco reais. Então, vale a pena investir nessa máscara aqui, porque ela é muito boa. E, tipo, principalmente pra nós que temos cabelos pretos, ela dá aquele... aquela vida a mais no cabelo, entendeu? E a outra que eu vou mostrar é essa daqui, da Boticário. É a Monoi Argan, da Nativa Spa. Já tem resenha dela aqui no canal. E essa máscara, ela dá um... aqui fala assim, é... Tratamento de spa para cabelos ultra hidratados, reconstrução da fibra capilar, nutrição intensiva, duas vezes mais brilho e hidratação. Mas ela me dá um efeito de nutrição, porque ela tem bastante óleos. Ela tem óleo de argão, óleo de abacate, de oliva e de Monoi. Então, é uma máscara composta por óleos e... E no meu cabelo se dá muito bem. Ela dá aquele efeito de derretimento no meu cabelo, deixa o meu cabelo emoliente, mais alinhado. Ela é branquinha, ó. E o cheiro dele é perfeito. Ela é uma máscara consistente, ó. Lógico, se eu fizer assim, ela vai cair. Mas, ó, ela é branquinha. E o cheiro dela é muito bom, meninas. Essa daqui me custou, acho que foi R$42. E é muito boa pra aqueles cabelos que estão danificados também. Porque ela dá um resultado maravilhoso nos cabelos. E a outra que eu vou mostrar também é de nutrição. Que eu também já mostrei aqui. Que é essa aqui de manteiga de arginina e argão. Ela é da Soft Hair. Essa daqui eu paguei R$12,90. Então, ela que fala é brilho e sudosidade, reconstrução da raiz até as pontas, força para os cabelos quebradistos e danificados. Tá? Deixa eu ver mais alguma coisa. Ela pede pra deixar 10 minutos. Eu nunca deixo os minutos que sempre pede nas máscaras. Eu sempre deixo mais a lente. De meia hora a 40 minutos, tá? E assim, o cheiro dela também é muito bom. O único cheiro que eu não gosto é o da Scala. Ela já tá no fizinho, ó. Só dá pra mais uma aplicação. É amarelinha ela. E ela não é consistente. Mas ela também dá um efeito maravilhoso nos cabelos. Reduz a quebra do cabelo. Dá acidosidade ao cabelo. Dá maciez, dá brilho. Então, é uma ótima opção, principalmente pra aqueles cabelos que estão com quebra, que estão com as pontas ressecadas. Ela ajuda bastante. Não é aquela coisa, nossa, de primeira vez vai dar um resultado. Não. Tem que ir usando pra melhores resultados, né? E essa daqui. Eu também amo essa máscara. Essa é a Dream Queen da Lula Cosméticos. Ela é uma máscara reconstrutora. Nossa, e o cheiro dessa máscara. É muito bom. Acho que é a máscara mais cheirosa que eu tenho. Olha, ela é amarelinha também. Essa daqui é super consistente. Não cai do pote de jeito nenhum. E o cheiro dela é adocicado. É muito bom. Muito bom mesmo. Essa daqui eu paguei 30 reais. Comprei no Mercado Livre. Essa tem 150 gramas. É o menor potezinho. E aqui fala. Máscara super hidratante para cabelos com grandes problemas. Ou para aqueles que não querem ter problemas. Lola criou Dream Queen para cabelos secos e rebeldes. Que precisam de calmaria. Mas não se inquiete. Se você tem cabelos lisos e comportados. Você também pode usar e abusar. Para manter a sua bela cabeleira. Nossa, menina. Essa máscara aqui. Sabe quando você... E ela... Em pequena quantidade já dá para colocar no cabelo todo. Sabe quando você pega um pouquinho e coloca assim, ó. O fio absorve. Parece que suga toda a máscara no cabelo. E o cheirinho fica no cabelo. E é maravilhoso. Dá aquele efeito. Deixa o cabelo perfeito. Deixa o cabelo perfeito. Maravilhoso. Sem frizz. Brilhoso. Sedoso. Com balanço. Tudo que um cabelo... Ui. Tudo que um cabelo precisa. Desculpa aí, meninas. E foi 30 reais, né? Como eu já falei. E chegou super rapidinho. Eu comprei no Mercado Livre. Com três dias chegou. Muito rápido. E a última é essa daqui. Da Monange. Essa é de hidratação intensiva. Monange sem sal. Ó. É uma máscara cheirosa também. Branquinha, ó. Consistente. Tá? O cheirinho dela é muito bom também, meninas. E essa daqui eu uso mais para o... Quando eu tô... Quando eu lavo o cabelo no... No chuveiro mesmo. Quando eu tô no banho. Eu deixo só três minutos essa daqui. Porque... Eu... Eu geralmente não lavo meu cabelo debaixo do chuveiro. Eu sempre lavo meu cabelo no tanque com água fria. Mesmo estando chovendo ou frio. Mas eu sempre lavo meu cabelo na água fria. Eu evito ao máximo usar água quente ou morna no meu cabelo. Então essa daqui eu deixo mais para o banho. Essa daqui me custou, acho que foi... Cinco, sete reais. Uma coisa assim. Não lembro direito. Eu comprei no Mercado. E é muito cheirosa também. E... Aqui fala... Combate os quatro sinais de ressecamento do fio. Quebradiço, toque áspero, opaco, sem brilho e frizz. Então... É ótima também. E é de baixo custo, né? E... Era isso, meninas. As minhas cinco... Cinco máscaras. Espero que vocês tenham gostado. Né? Se você gostou, dá joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, tá bom? E você que está chegando agora, seja bem-vindo e se inscreva também, tá bom? Beijos e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.